Um certo homem Uma mulher que pregava o evangelho Tem muita paz, muita luz e muito amor Ela estava a caminho de Finlândia Num estado comunista e até Um povo que não cria no evangelho Nem tão pouco em Jesus, Filho de Deus Ele viu um menino espedaçado Num acidente que ali ocorreu Pois um carro tinha me atropelado Tanta tristeza, ó meu querido Deus O mensageiro pegou a sua Bíblia A página branca ele eleiu O que tinha escrito anteriormente Foi a missão Dois anos atrás Deus me deu Ele viu tudo isso acontecendo Porque Deus já tinha lhe mostrado Então ele lançou um desafio Na mesma hora o menino foi ressuscitado Se esse menino não levantar-se dentro de dois minutos Me expus dessa oração como um falso Mas se ele levantar-se Crenham que Deus existe E na mesma hora o menino levantou-se E eles gritavam Num Deus como esse nós queremos 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 Ele viu tudo isso acontecendo Porque Deus já tinha lhe mostrado Então ele lançou um desafio Na mesma hora o menino foi ressuscitado